Uma paixão que nasceu há três anos. A relação com o boxe já soma 27 vitórias e apenas uma derrota na carreira de Franciele Santos, que no início de julho foi ouro no Campeonato Brasileiro de Boxe Olímpico em Cuiabá, Mato Grosso. Treino, né, gente, eu fiz a seletiva, fiz a espargue avaliatória, fiz três espargue, graças a Deus fui selecionada para participar e desde lá a gente veio treinando bastante, tirando peso, fazendo tudo o que tinha que fazer da melhor forma possível, né, para chegar e dar bom resultado. Francie conquistou o título de campeã brasileira juvenil na categoria 51 quilos feminina, disputando com uma atleta do estado de Sergipe. É aqui nessa associação no bairro Santa Clara, periferia de Marituba, que a Franciele treina pesado todos os dias. E a conquista da medalha de ouro traz o incentivo a outros jovens que vivem em situação de vulnerabilidade social. Outros jovens veem de onde ela saiu, vão procurar a academia para treinar mais, tirando esses jovens da rua, trazendo para cá, para dentro da academia para a gente treinar, e assim a gente vai fazendo a diferença. Em 2020, Francie já disputará na categoria Elite. Aos 17 anos, a paraense esbanja talento e mostra que o esporte também é território das mulheres. Eu espero, assim, que eu sirva de exemplo para muitas mulheres, não só pelo fato de eu ter ganhado medalha, mas sim para ninguém desistir do seu sonho, se é uma mulher que joga bola, qualquer tipo de esporte, qualquer profissão, que a mulher nunca desista. Obrigada. 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 Obrigada.